A Caixa Econômica Federal e a Unimap assinaram um convênio que visa estimular o desenvolvimento empresarial da região. Esta parceria vai garantir a elaboração de planos de negócios para empresas que desejam obter recursos através dos programas de financiamento oferecidos pela Caixa. O sucesso deste projeto é o sucesso da Caixa. Então, mais uma vez falando, somando com a competência e a capacidade da Unimap, vamos alavancar cada vez mais, incentivar até os próprios empresários, comerciantes, que às vezes não tem essa facilidade ou não tem esse pensamento, ao divulgar esse convênio, as pessoas podem também se estimular a investir mais, a atualizar o seu comércio, a sua indústria, a modernizar. O mundo está cada vez mais competitivo e as pessoas e as empresas precisam se aprimorar. Eu creio que estar junto com a Caixa Econômica faz uma diferença muito grande, porque a Caixa hoje está como uma das maiores agências de financiamento deste país. E nós, quando nos associamos à Caixa, é no sentido de ajudar as empresas da região, de todos os níveis, de todos os portes, para que elas possam ter acesso a esses recursos. É uma parceria que só agrega à Unimap, porque o nome da Caixa é um nome muito forte e nós temos alegria de estarmos junto com a Caixa Econômica. O papel da Unimap será de assessorar, trabalhar, tanto na construção do próprio projeto e do seu plano de negócio, como na capacitação gerencial. Evidentemente que se tem esse tipo de consultoria no mercado e nós pretendemos trabalhar de forma competente e nosso objetivo maior não é só capacitar alunos, porque nós temos também, nós envolveremos alunos capacitando-os, mas também de manter a própria equipe em termos de pesquisa e extensão. Esse é o objetivo maior dos oceãs da Unimap. Nesse sentido, eu acho que ele vai ser bastante competitivo com o mercado. Por essa qualidade, inclusive um valor até menor do mercado, que na verdade a Unimap é a missão filantrópica, só vai cobrar os custos, além do diferencial de estar sempre presente em prestar outros tipos de serviços, como o professor Igor falou na apresentação. E essas ações que nós estamos vendo da Caixa, em parceria com a Unimap, em benefício da pequena e média empresa, isso é sempre bem-vindo. Principalmente num momento como esse, em que as dificuldades são muitas. E às vezes as pessoas têm uma grande ideia, têm um pensamento, têm o tino comercial, mas não têm aquela coisa estruturada que vem junto com o projeto. Então, tudo isso faz com que essa roda, essa dinâmica seja cada vez mais forte, alavancando a economia local, regional como um todo, nessa parceria bastante salutar para a sociedade, das pessoas que usam o serviço bancário, que precisam de crédito, com a Unimap, com seus docentes, com a sua competência e com os recursos da Caixa Econômica Federal. E aí